Puts, segunda-feira, hein? Que ressaca, mas calma aí, não é dessa ressaca que nós vamos falar aqui hoje não. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre a ressaca, a ressaca, a ressaca, corra lá no canal do Blá Blá Logia, tem vídeo novo lá lançado sobre a ressaca. A ressaca que nós vamos trabalhar aqui hoje é outra. Eu sou o professor Percy Fernandes da equipe Terra Negra e hoje nós vamos entender o que é a ressaca. Para falarmos da ressaca, primeiro você tem que entender como se formam as ondas. Você conhece esse processo? As ondas são formadas pela interação da atmosfera com a superfície oceânica ou por forças profundas do oceano. Mas nada de chegar na beira da piscina e ficar soprando. Eu disse ação externa, ação dos ventos. Esses ventos em contato com a superfície marítima acabam gerando as ondas. Além do vento, nós temos a topografia oceânica influenciando na amplitude, na ocorrência dessas ondas. Como é o caso do Havaí e lá de Portugal, um local conhecido como Nazaré, onde nós temos as famosas ondas gigantes. Mas isso é papo para outro vídeo. Agora voltando aqui para a ressaca. Se você for fazer uma pesquisa sobre o que são as ressacas que ocorrem nos mares, você vai encontrar uma expressão muito interessante, chamada de SUEL. E você sabe o que é isso? Não sei. Mas ao pé da letra, o que é SUEL? Ondulações no mar. No caso aqui do litoral centro-sul do Brasil, nós temos ocorrências de ciclones extratropicais. Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, comenta aqui para a gente fazer um vídeo exclusivo sobre ciclones extratropicais. E o que esses ciclones fazem? São nuvens carregadas, uma estrutura atmosférica que impulsionam as águas sobre os oceanos, intensificando o SUEL. E se o SUEL são ondulações no oceano, qual seria a consequência número um desse SUEL? Ela a ressaca lá no litoral. Caraca, levou um agora, cara. Estava fazendo uma caminhada. A intensificação desse SUEL deixa o mar próximo à costa bem mexido. Mas calma que não é esse mexido que você está pensando em não. É um mexido de mar agitado. Entretanto, muito importante agora a gente destacar que isso não tem relação nenhuma com o tsunami. Vê se dá para você enxergar aí com muito boa vontade. Vê se dá para você enxergar aí. Dá para você enxergar a água chegando? É um tsunami. Quando a gente fala de intensificação de SUEL, estamos falando de relação da superfície oceânica com processos atmosféricos, como ciclones extratropicais no centro-sul do Brasil e no litoral nordestino, a presença marcante da Z-City. Já as tsunamis têm origem endógena, provocada por forças internas. Sabe o terremoto? Então, aquele terremoto lá no mar gera o maremoto que causa tsunamis. Nós já produzimos um vídeo muito legal sobre o tsunami. Está no card aqui em cima, lá no Oceano Pacífico. Depois, confira. A explicação para o tsunami é geológica e não meteorológica. Agora, didatizando tudo isso que eu falei, a contribuição aí do canal ClimaTempo. Imagine você uma bacia com água. E sobre essa bacia, você vem com um secador. Se você deixa esse secador ligado sobre a bacia, vai gerar ondulações. As ondulações seriam o SUEL, ondulações sobre a superfície. Agora, se eu coloco o secador na velocidade de 5, essa onda vai ultrapassar os limites da bacia. A água vai passar, vai ultrapassar as bordas da bacia. Exatamente o que ocorre com a ressaca. Você tem uma atividade atmosférica muito forte no oceano, que vai intensificar o SUEL e vai provocar a ressaca. Ou seja, as ondas invadindo a orla marítima. E cuidado para não confundir a ressaca com maré. Maré tem a ver com a atração gravitacional, com astros, tá? Eu estou falando de lua, de sol. A ressaca é consequência do SUEL. A gente poderia dizer também que toda ressaca resulta de um SUEL. E todo SUEL é fruto de um processo meteorológico. E como funciona o sistema de monitoramento das ressacas? O sistema de previsão de monitoramento das ressacas hoje, você consegue fazer até com 15 dias de antecedência. Esses modelos envolvem dados que projetam a altura das ondas. Dados meteorológicos como ventos, pressão atmosférica, temperatura. E dados oceânicos como correntes marítimas, temperatura da água e topografia do fundo do mar. E para você que estuda e acompanha o Terra Negra, deixamos aqui no link uma questão recente da Unicamp, que fala exatamente da ocorrência de ressacas no litoral brasileiro. Mas afinal, qual é a importância de se estudar esse conteúdo? Primeiro, se você trocar uma ideia com o surfista, ele vai te falar muito bem do SUEL. Ah, os surfistas adoram o SUEL, ficam esperando. E a previsão realmente se confirmou. A potente ondulação prevista para atingir as regiões sul e sudeste do Brasil chegou com força no litoral do Rio de Janeiro, fazendo picos adormecidos virem à tona. E o arcoador, berço do surf brasileiro, foi um dos picos que mais receberam essa ondulação, fazendo a alegria de muitos surfistas que botaram para baixo. Agora, por outro lado, SUEL muito intenso que causa as ressacas, gera uma série de prejuízos. Olha ela vindo lá. Como a invasão da orla marítima, você tem perdas ali daquelas barracas próximo à praia, você tem comprometimento do sistema de infraestrutura da calçada. E em casos mais sérios, como ocorreu em Santos recentemente, até um comprometimento da atividade portuária, causando sérios prejuízos econômicos. E é isso aí. Se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, por favor, compartilhe o vídeo. Dá uma força aí pro Terra Negra. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus